Fala pessoal, beleza? Galera, a gente tá aqui hoje pra mostrar os detalhes da Fiat Toro 2023, galera Essa aqui é uma Toro na versão Freedom, com o motor, já o novo motor 1.3 turbo, né? E esse carro, pessoal, eu fiz uma viagem bem longa com ele aí Quem acompanhou os vídeos passados aí, a gente viajou pra Minas Gerais com ela Então todos os vídeos aí no canal, quem tiver interesse aí de saber a dirigibilidade e conhecer aí como é que foi A nossa experiência com o motor, já se inscreve no canal aí pra você não perder aí E acompanhar os vídeos da Toro e de outros carros também, né? Que a gente sempre tá postando aqui Essa Toro, ela foi alugada, galera Eu tô aqui no pátio do Shop Vila Velha, ó, você pode ver aí Tem um crossfit ali, tem um espaço aqui bem grande Aí eu tô aqui gravando o carro Esse carro, ele foi alugado na Localiza Eu peguei ela pra uma semana Então já tem um tempo que a gente tá com ela aí Eu vou mostrar ela aqui pra vocês hoje Ela tá bem suja, porque como eu fiz a viagem, né? Peguei poeira aí de asfalto Andei na terra, na roça também, que eu viajei com ela pra roça Tem vídeo no canal também, a gente andando aí com ela na roça lá, na estrada de chão E hoje eu vou mostrar esse carro pra vocês, pessoal Vou mostrar espaço interno, equipamentos O espaço da caçamba também ali, né? Pra vocês conhecerem aí, quem não conhece ainda é a Fiat Toro E vamos começar aqui Vou dar um 360 nela aqui pra gente poder mostrar o exterior Vocês podem ver aí que ela já é o modelo novo, né? Muda aqui as rodas Essa é a versão frida, como eu já falei Ela vem com rodas 225, 60, 17 Com os pneus aí, Pirelli Scorpion Vocês podem ver aqui, ó Pirelli Scorpion Disco de freio bem grande Mas na parte traseira Não tá com disco de freio, pessoal Na parte traseira aqui São freios a tambores mesmo Ela tem a suspensão meio que lateralizada Digamos assim, né? Com ângulo um pouco deitado E esse é o carro por fora Mudou bastante aqui a frente, né? Pra antiga Como vocês podem ver Essa nova já vem com a grade diferenciada Vem com os faróis de LED também Os faróis dela aí são todos em LED Tanto... Eu vou ligar pra vocês verem ali Como vocês podem ver, ó Todos os faróis são em LED Tanto o neblina embaixo aqui Quanto os faróis normais aí E o alto também é LED Quanto também os piscas Pode ver aqui, ó Os piscas são em LED Na antiga não tinha os piscas em LED Os piscas da antiga, se eu não me engano, ficavam aqui, tá, galera? Era uma luz halógena aqui mesmo Isso aí ficou bem legal nesse modelo novo Mudou algumas coisas Como esse capô, por exemplo Ficou com esse vinco aqui bem legal Quem... Quando você olha lá de frente lá Dá uma sensação de você estar aí Numa caminhonete bem mais... Bem maior, né? Como é o caso das Ranger De outras caminhonetes aí E eu vou mostrar aqui pra vocês agora, pessoal A parte da traseira dela, né? Porque muita gente tem curiosidade aí Na questão de espaço Se tem um bom espaço Eu vou mostrar aqui agora A traseira da touro aí Ela vem aqui com a câmera de ré Na parte traseira Bem no... Na fechadura aí, né? E a tampa traseira da caçamba da touro Ela não é convencional como as outras, né? Que abre aqui E desce assim Ela abre e são duas portinhas, né? Tem um botão aqui atrás Um botão elétrico Você abre a primeira Abriu a primeira, tá vendo? E aí você vem aqui E tem outra alavanca aqui dentro Que você puxa Pra poder abrir aí a segunda parte da caçamba E aí ela fica assim, ó São duas... São duas portinhas, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês A parte interna Só que eu vou tirar essa capota Porque eu acho que fica melhor Pra poder mostrar aí o espaço Ela tem uma luzinha ali também, ó Pra ajudar Você consegue ligar essa luzinha Ela já liga aqui Você abrir a porta aqui da caçamba Ela já liga Mas se você quiser ligar lá de dentro também Tem um botão lá Um interruptor que eu vou mostrar pra vocês Que pode ser ligado também de lá Eu vou colocar a câmera ali Pra mostrar aqui Eu tirando a capota dela pra vocês Um interruptor que eu vou mostrar Aí pessoal Tirei a capota aqui pra vocês Terem uma noção aí de espaço Ela vem com essas Essas guias aqui pra poder Segurar a lona, né? Pra não ficar batendo aí Mas aqui você pode tirar É só você puxar ela aqui, ó Pra cima Ela é encaixada Aí ela sai dos dois lados ali, tá vendo? Pra você Andar com ela aberta Com algum tipo de carga aí Que vai ser mais alta também, né? É pra você tirar Depois é só encaixar aqui Que fica normal E o espaço aí da caçamba, pessoal É esse, ó Não sei se na câmera Vai dar pra poder ter uma versão Muito grande Mas o espaço aqui da caçamba da touro é esse Tá vendo? Em cima Tentar Virar o celular Aqui dá pra poder Vocês terem uma noção aí Esse é o espaço aí da caçamba da touro Não é tão grande Mas também não é tão pequeno, né? Ela é Ela tem uma caçamba alta Como vocês podem ver aqui, ó Ela é uma caçamba bem Daqui Vamos contar os palmos aqui Um Dois Três palmos aqui De altura Então ela é bem Bem alta E E a caçamba Como é uma caminhonete Que Que não tem a caçamba separada Como é o caso das caminhonetes A diesel Não a diesel, né? Como é o caso, por exemplo Da Hilux Da Ranger Que é a caminhonete média aí, né? Da Front S10 Elas tem a separação aqui na caçamba Nesse caso da touro É o monobloco, né? A carroceria é monobloco Então é interligada aí com a cabine Agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou fechar aqui E vou mostrar pra vocês Ah, esqueci de mostrar Que tem também uns ganchinhos aqui, ó Pra você prender, né? Quando você tirar a capota Pra ela não ficar batendo aí Soltando Você prende aqui, ó Dos dois lados Tá vendo? Prende ela ali Pra poder Fechar a capota aí É Presa e não ficar batendo, né? Ela tem um brake light aí também E não tem, galera É Algumas caminhonetes Tem uma luzinha aqui, ó Pra iluminar a caçamba Nesses cantos aqui Nesse caso aqui Pelo menos nessa versão Não tem, tá? Ela não vem aí com as iluminações De caçamba Lá em cima No brake light Eu vou fechar aqui Ela tem um Pessoal, né? Pessoal, a porta Ela não tem soft touch É plástico duro Mas não é um material De baixa qualidade É um material legal Assim É Aqui também não vai ter Soft touch É tudo plástico, tá? Não tem em lugar nenhum Aqui Vai ter soft touch Na torre O comando do vidro Aqui você É a tranca, né? Pra você trancar Ou destrancar a porta Ela tem nas quatro portas Isso aqui E É basicamente isso É simples Não tem muita Muita coisa, não Aqui tá a tara dela Pra você Pegar aí as noções De todas as versões Quanto cada uma carrega E tal Aí você pode Tá olhando aí Por exemplo No caso dessa aqui Ela é uma 1.3T A T6 4x2 Freedom Ela vai carregar aí Uma lotação De 750 quilos Beleza, pessoal? No caso da diesel Ela vai aumentar Pra 1.010 E No caso da Volcano Que é a Flex também, né? Volcano Vai ser até um pouco menos Tá vendo? 670 aqui, ó Deixa eu focar pra vocês 670 No caso da Volcano Pode ser porque É um carro mais completo, né? Talvez Acho que seria isso Tem rodas maiores também Eu acho que a Volcano Ela vem com rodas 18 Agora eu vou mostrar aqui O interior pra vocês É Não é um carro Tão apertado aqui atrás Até que tem um conforto legal Eu acho que Se assemelha aí com Talvez com Um hatch médio, talvez Um sedão médio, ó Tá regulado pra mim Lá na frente Não tem Não tá me incomodando aqui E a altura do teto Também não fica Pegando aí na cabeça Então É um carro relativamente confortável Pra quem vai aqui atrás Ela vai ter aqui também Três encostos de cabeça, né? Esse banco aqui, pessoal Ele tem uma trava Que você pode Rebater ele Quer ver? Ele tem essa Essa fitinha aqui, ó É uma alça, né? Você puxa ela E você tira Tira a tranca do banco aí Destranca, né? Na verdade E pode rebater o banco Traseiro Mas aqui não vai ter Espaço pra mais nada Talvez Não sei pra que serve isso aqui Talvez só pra ter acesso A os A esses módulos aqui Talvez, né? Não sei Mas não vai ter Muita coisa pra poder Ah, tem um negócio aqui, ó Vai ter aqui, talvez Os sinalizadores É isso mesmo O triângulo dela Fica aqui atrás, pessoal Acho que só pra isso mesmo É só pra poder Pegar o triângulo Aí aqui tá o triângulo E aí você Pra poder retirar Você tem que fazer Esse procedimento aí De De Rebater o banco, né? Eu vou Trancar de volta aqui Pra poder A gente Continuar mostrando o carro É Pessoal Ela vai ter também Um cinto de três pontos aí Pra Pros três ocupantes E tem aqui também, galera Vou mostrar pra vocês aqui Ela tem também Tomada USB E tomada 12 volts aí Pra quem vai aqui atrás É muito legal Tem um porta-treca aqui também Então é É legal isso aí Tem uns PQPs ali, ó Pra quem vai atrás também PQPs Tem airbag Parece que tem Tomino tá dizendo aqui Que tem airbag aqui, ó Na lateral E vamos mostrar E vamos mostrar aqui A parte dianteira agora, galera A parte traseira É basicamente isso A Toro Ela tem Uma certa resistência Pra poder fechar a porta Eu não sei se é por conta Das borrachas aí Ser Ser nova, né? Esse carro tá muito, muito Zero Já vou mostrar pra vocês aí É Provavelmente vocês já sabem, né? Que quem já assistiu os vídeos Passados Já vai saber Qual a quilometragem que ela tá Mas quem não assistiu Vou mostrar pra vocês já já aí Qual que é a quilometragem que esse carro tá E qual que foi a que eu peguei, né? Aqui tá a porta dianteira Ela tem um acabamento aqui na porta dianteira Com a qualidade um pouco melhor Como vocês podem ver, ó Tem um tecido aqui Eu acho que ele assemelha com o tecido do banco Parece muito aí Eu acho que na versão que tem banco de couro Provavelmente aqui também vai vir o couro, né? Na porta Nunca reparei Mas eu acho que pode ser que vai vir sim Aqui nos comandos Vai ter os quatro comandos dos vidros Tranca de tranca Comando do retrovisor E aqui a abertura da porta Não tem tanta Não tem mais nada, não Ela não tem retrovisor com rebatimento elétrico Como é o caso do Compass Aqui vai ter porta-garrafa Alguma coisa assim Aqui na parte do banco, galera Vou mostrar aqui pra vocês Aqui na parte do banco A gente vai ter os ajustes de banco Ela tem ajuste de altura no banco Então isso aqui ajuda muito A você aí Achar a melhor posição, né? Pra dirigir E aqui é o ajuste aqui Da inclinação lombar, né? Essa inclinação aqui Beleza? Então ela tem muito ajuste aí Pra você encontrar a melhor posição Pra dirigir Ela vai ter aqui também O ajuste de volante Tanto de profundidade Quanto de altura Então Isso aí ajuda muito também E vamos entrar aqui agora Pra gente poder Mostrar aqui o painel dela Pra vocês Aí pessoal Esse é o painel da Toro É um painel que melhorou bastante Aí da versão antiga Eu acho que ficou muito mais bonito Com um design melhor Vou dar um reflexo ali do sol Vamos tentar diminuir o brilho aqui Melhorou bastante aí Agora ele tem aço escovado ali Tem Tem alguns detalhes Que eu vou mostrar pra vocês E ficou um design Bem mais bonito aí Do que a Toro anterior, né? Aquela modelo antiga Que eu Eu até aluguei um Um tempo atrás Fiz vídeo Fiz poucos vídeos dela Mas eu acho que melhorou bastante Eu vou ligar ela Pra gente poder Mostrar como é que é o funcionamento Ela tem a tela de TFT ali, né? É um painel de TFT Então Ela é toda digital aí Na parte de painel Não tem nada analógico Nessa nova Toro Eu vou ligar ela aqui Que a gente já Já mostra aí pra vocês Como é que é o funcionamento Galera Vamos dar partida nela aqui agora A chave dela É uma chave canivete Não tem Essa aqui não tem aí Start-Stop Não tem partida O botão é uma chave simples Nessa versão aqui Chave canivete mesmo Então vamos dar partida nela aqui agora E tem uma coisa muito legal, galera Quando você dá partida na Toro É... Tem como você desligar isso e tal Mas eu achei muito legal Então eu deixei ligado Que é uma apresentação que ela faz Pra poder Tipo de dar as boas-vindas Pro carro ali, né? Eu vou ligar Que agora eu vou mostrar pra vocês Como é que é Você põe a chave aqui Quando você Gira a chave Ela Vai fazer aquilo ali E vai fazer uma apresentaçãozinha aqui Achei muito legal isso aí É... Pessoal Eu vou dar partida nela aqui Pra poder ligar o ar O... O painel da Toro Como eu falei Ela é toda digital E tem várias configurações Eu já mostrei aqui pra vocês O painel do Renegade, né? Essa Toro aqui, galera Pra quem ainda não desconfiou É o mesmo Renegade O... O... A central aqui é a mesma O painel aqui é o mesmo O que vai mudar aqui Vai ser a questão aí do... É... Digamos assim Do layout Em alguns casos Do layout ali do carro E... E... Algumas funções Por exemplo Nesse carro aqui Algumas funções aí São mais básicas Do que no... No Renegade Entendeu? Eu esqueci de mostrar pra vocês Que ela tem aqui também Umas alças aqui, ó Na lateral Pra você segurar Tanto desse lado Quanto daquele lado também Tá vendo? Mas aqui eu vou começar A mostrar pra vocês aqui As funções aqui Vamos começar Da esquerda pra direita Aqui vai ter aqui O... O sistema de... Ventilação aí Do ar-condicionado É... Simples aí Todo mundo sabe Como é que funciona Tem um arco escovado aqui, ó No painel Muito legal Tá vendo? Aqui... Esse arco escovado Ele segue aqui Tá vendo? Nessa parte Vai até lá na frente Ficou muito bonito Esse painel E vamos começar aqui Mostrando os... As funções, né Os faróis dela Ele vai ter aqui, ó Você desliga o farol Só que Esse carro, galera Ele não desliga Totalmente o farol Então Mesmo que você desligue aqui Ele ainda vai ficar Com aquela LED É... O DRL ligado, né E aí Você desligando O farol de neblina Ele vai ficar bem mais forte Que ele vai ser o DRL De uso diurno mesmo, né Pra ficar bem mais forte E as pessoas enxergar aí Como se fosse quase um farol aí Na rodovia Pra você desligar aqui O farol de neblina É só você Girar essa roldana Aqui pra esse lado Pronto Desligou lá O farol de neblina Deixa eu diminuir o brilho aqui E pra você ligar É só fazer o mesmo procedimento Ligou novamente aí O farol de neblina A luz de caçamba Como eu falei pra vocês Ela tem esse botãozinho aqui, ó Que dá pra você ligar Por aqui Se você girar pra baixo Aqui, ó Aí ela vai ligar E girando novamente Ela desliga, entendeu Então o farol Da touro aqui É basicamente isso No mais Não vai ter aí Mais diferença aí Dos outros carros, né Farol alto e baixo E farol normal Entendeu? E aqui o pisca do farol, né Isso aqui A chave do farol é isso Nesse lado aqui A gente vai ter Os limpadores, né Que são básicos aí Como qualquer outro carro básico Não tem limpador automático Então É basicamente Você girar aqui Vai funcionar o limpador Não tem segredo aí Desse lado, pessoal A gente tem os controles Desse lado, pessoal A gente tem os controles Do computador de bordo Ali dentro Aqui Por esses botões aqui, ó Como eu falei no Renegade É a mesma coisa do Renegade Por esses botões Você vai comandar O computador ali dentro Quer ver? Pro lado aqui, ó Você vai escolher O layout ali Do velocímetro Você pode escolher esse Ou esse Ou esse Que vai ser aí O econômetro Aqui você É De acordo com o que você Tá andando aí Com o carro Isso aqui vai Essa É como se fosse um Contagiros Essa Esse gráfico Ele vai subindo aqui E quanto mais ele chega aqui Mais econômico O carro vai ficando Entendeu? É É bem legal isso aí Pra você manter ali Uma média Se você quiser fazer Economia, né Fazer uma média Com o carro aí Então você acompanhando Isso aqui Você consegue manter Um consumo legal ali Numa viagem, por exemplo Mas tem mais funções aqui, né Você pode apertar pra baixo Aí você vai vir aqui Pros percursos, né Aqui você pode salvar Os percursos aí Do carro Pra você fazer uma viagem No meu caso aqui, por exemplo Eu zerei esse percurso Desde quando eu peguei o carro Eu peguei o carro Vai fazer o que uns Eu tenho que entregar ele amanhã Então Já tem uns seis dias Que eu tô com ele Então eu fiz uma viagem com ele Então eu já rodei ali 1719 km aí Com essa touro Ela fez um consumo médio Nesse percurso aí Que eu fiz De 1700 km Juntando tudo De 9.5 km por litro Só que esse consumo aí Ele tá entre álcool Gasolina Não tá um consumo Não tá um consumo Assim Digamos Exato Entendeu E ele vai marcar aqui Todas as informações Do percurso A Que você salvar Passando pro lado aqui Apertando pro lado Você vai pro percurso B Que é a mesma coisa Mas aí você consegue salvar Duas medições diferentes Pra você Tá utilizando aí Como Por exemplo Diferenciação de etanol Pra gasolina Você fez um percurso com etanol Agora vai fazer outro com gasolina E você faz duas medições Entendeu Serve pra isso Tem aqui também Você pode criar um novo aqui Você apertando pro lado Aí você pode criar um percurso C Por exemplo Tá ali Percurso C E se você quiser criar mais outro Clica de novo aqui Vai criar um percurso D Então Ela te dá uma ampla Digamos assim Uma ampla possibilidade De salvamento de percurso Você pode fazer muitas medições aí De distâncias De viagens Diferentes com esse carro Pra poder fazer comparações depois Passando pro lado aqui Mais uma vez Ele vai te dar O último percurso Que você fez Desde o abastecimento Desde o último abastecimento No meu caso ali Eu cheguei de viagem Fiz um abastecimento Completou o tanque ali Como vocês estão vendo Tá com o tanque cheio E ele me dá ali A quilometragem que eu rodei Desde que eu fiz o abastecimento Que foi 30 quilômetros certinho ali O consumo médio Depois que eu fiz esse abastecimento Ficou em 4.3 Tá muito alto Tá Eu sei que tá Mas por quê? Porque tá no etanol E tá dentro da cidade Então eu tô fazendo Vou aqui Vou ali Dentro da cidade Pegando trânsito Então o consumo tá Daquele jeito né Vocês veem que o último consumo médio Aqui Que eu fiz aí Na Na viagem Foi em 12.1 É Pro lado aqui Passando mais uma vez pro lado Ele dá esse gráfico pra você Que é muito legal isso aqui A cada A cada barrinha Dessa aqui A cada candle Digamos né Ele Isso aqui são 20 quilômetros Então Nesses 20 quilômetros Eu fiz uma média de 13.8 Que foi em viagem É Nesse outro aqui Eu fiz 14.1 E aí foi piorando Porque eu fui entrando na cidade Fui pegando engarrafamento Então aí foi piorando A A consumo aí Do carro Mas é muito legal isso aqui Passando mais uma vez pro lado Volta aí pro percurso A É Pra baixo Vamos mais pra baixo aqui É Ele te joga nesse mapa aqui Nesse Modo de performance né Que vai ser quase a mesma coisa Do Renegade Como eu falei pra vocês É Tem muita coisa aqui Que assemelha com o Renegade Só que Nesse caso aqui É mais básico Por exemplo No Renegade Não é dessa forma No Renegade São duas São três reloginhos Como eu já mostrei pra vocês No outro vídeo Uns vídeos passados aí né Que eu peguei o Renegade É São três reloginhos aqui Nesse caso da toda São barras Eu vou acelerar aqui Pra poder mostrar pra vocês Essas barras vão subindo aqui É um pouco mais simples Do que no Renegade É Se apertando pro lado aqui Ele vai ter o medidor de pneu É Eu não gostei muito Desse medidor de pneu Por quê? Ele não mostra Qual que tá sendo A pressão em cada pneu Ele te dá ali Você completa o pneu Você calibra o pneu né Enche ali Tem as medidas corretas ali E você zera ele aqui Dá ok Aperta segura E vai zerar a medição Então quando o pneu Abaixar daquela medição Que ele mediu Quando você zerou Ele vai informar Como aconteceu pra gente Aí na viagem né Apareceu essa informação De pressão baixa dos pneus É Eu já peguei até um Renegade antes Um Renegade 1.8 ainda Que ele media Pneu por pneu Eu achava mais interessante Porque você sabia Qual pressão exata Que tava em cada pneu né Qual a libra ali Qual a pressão De cada pneu Nesse caso aqui não marca Mais uma vez pro lado Ele vai ter um contador De revisão aí né Tá faltando ali Alguns dias pra revisão E volta aqui pra performance Mais pra baixo aqui galera Vamos olhar aqui Ele vai ter aí Pra você configurar airbag Desligar por exemplo O airbag do passageiro Ele tem uma telinha aqui Que marca tá vendo Ele marca aqui Se tá ligado ou não E aí você pode No caso se você quiser desligar Caso você estiver dirigindo aí Sozinho né Não estiver com passageiro Você pode vir aqui ó Desligar Sim E aí ele já vai mudar A telinha aqui Pra Pra off Tá vendo Tá marcando ali off É Eu vou voltar aqui Vou religar novamente Porque O próximo cliente Que vai alugar esse carro Pode não saber disso né Então a gente já deixa ligado aqui Pra baixo aqui A gente vai ter aí As configurações Como eu já falei No caso do Renegade A mesma coisa tá pessoal Aqui você pode fazer As mesmas personalizações aí Que a gente faz no Renegade É o mesmo É praticamente o mesmo painel Então dá pra poder Personalizar aqui De várias formas aí Pra você encontrar aí A melhor forma pra você né A que você gostar mais Beleza E aí você apertando pra baixo Volta pra velocidade novamente Então essas São as funções aí Do computador de bordo E no caso os controles São esses aqui Pra você controlar Aqui vai ter Atendimento de ligação Encerramento E pra você usar O comando de voz Desse lado aqui Pessoal vai ter aí O piloto automático É um funcionamento Padrão aí De todo o piloto automático Toda pessoa que já usou Sabe como é que funciona Você faz o ativamento Por aqui Já apareceu no painel Ali ó Você pode ver E pra você ativar O piloto automático O piloto automático Do carro Deixa eu focar Aqui Pra você ativar O piloto automático Do carro Você vai pressionar Pra poder aparecer no painel Apareceu no painel Você aperta pra baixo Aperta primeiramente Pra baixo Acima de Se eu não me engano 40 ou 50 km por hora Ele já vai ligar Já vai ficar em funcionamento Então o carro Já vai ficar acelerando Sozinho Entendeu Você controla a velocidade Por aqui Aqui você acelera Aqui você desacelera Não freia Nesse caso aqui não freia No caso do Corolla Você até consegue frear Nesse caso aqui Como não é um piloto automático Adaptativo Ele não freia Ele simplesmente Tira a aceleração Você tem que usar o freio normal Resetar Cancelar E aqui pra desligar Novamente Aqui embaixo Vai ter o limitador De velocidade Você pressionando esse botão Ele vai aparecer O limitador ali E você vai controlar A quilometragem Que você quer limitar Qual que Que é a velocidade Que você quer limitar Por esses botões aqui Com essa tecla ligada Beleza Apertou ali de volta Desligou aí o limitador Ele vai ter No caso da Tour Aqui também Aletas aqui De troca de marcha As borboletas Pra você trocar Que são muito úteis Como vocês viram Na viagem São muito úteis Pra você fazer Uma média legal Galera Aqui também Atrás do volante Tem uma coisa Que eu não mostrei Eu acabei esquecendo De mostrar no Renegade Que é uns botões Que fica atrás do volante Deixa eu tentar focar aqui Vai Aqui ó São esses botões Que fica atrás do volante Que são os controles Do som Tá bom Nesse caso aqui Desse lado direito São os controles Do volume Você aperta aqui Vai diminuir o volume Pra cima Aumenta o volume E aqui pra poder É como se fosse Pra mudar de De rádio Pra USB Pra Bluetooth Pra outras coisas Né E do outro lado aqui Deixa eu tentar mostrar Pra vocês também Vai ter A mesma tecla Só que aqui É A função dela É mudar a música Né Você muda rádio Muda música E pode também Dar pause Com essa teclinha Do meio aqui Beleza Eu acabei esquecendo De mostrar pra vocês Esses controles No caso do Renegade No vídeo do Renegade Né Bom A gente já viu aqui A parte do volante Vamos aqui agora Pra parte do painel Né É Deixa eu só diminuir Um pouco do vento aqui Vou mostrar pra vocês Aqui as funções Dessa central multimídia Pessoal Essa central Ela é legal Ela é legal pra caramba Só que ela não é Tão completa Como é o caso Do Renegade É a mesma central Você pode ver Que é o mesmo sistema De funcionamento Pessoal O carro tá todo sujo aqui Porque Como eu falei pra vocês É A gente Não teve tempo De lavar o carro Né Então o carro tá todo sujo Da roça ainda Mas pessoal É a mesma central Então Não muda muita coisa Do Renegade Né Vai ter as mesmas coisas aqui Ó Acabei esquecendo aqui De mostrar pra vocês A quilometragem que o carro tá Né Vocês podem ver ali Ó Deixa eu tentar focar aqui Vocês podem ver ali Que ele tá com 1.759 km rodado Agora né É Mas pra quem acompanhou aí Eu peguei esse carro Com 24 Agora não me lembro Se foi 24 Ou 25 km rodado Mas tava mais ou menos Nessa faixa De 20 km rodado Então eu peguei o carro Bem zero aí E já coloquei aí 1.700 e poucos km Nele aí Pessoal Vamos mostrar aqui Voltar aqui pra central É Como eu tava falando pra vocês Essa central é a mesma Do Renegade Só que algumas funções Do Renegade Foram tiradas É Pra essa central Como é o caso dos mapas Essa central aqui Não tem os mapas Incluso Na central Então só funciona aqui É No No Android Auto Que é muito legal também A solução dela é muito boa Como eu já falei pra vocês aí É Você pode ver aqui ó Que ele tá Que ele tá aqui no modo Satélite né Pra poder mostrar Você pode regular aí De outras formas também Se você quiser É Mas os mapas aqui São muito Muito bons A resolução aqui É muito legal Você pode Por exemplo Aqui no mar Aqui ó Você pode ver ó Você pode dar zoom aí Aproximar E funciona quase como se fosse aí Um Um celular mesmo Ó Os prédios aí ó Funciona muito bom É Muito bem aí Os mapas aí Dessa central Muito legal É Mas ela não tem os mapas aí Originais né Próprios Como o caso do Do Renegade Vai ter aqui no Android Auto Várias funções aí Como vocês já sabem né Algumas funções aqui Do É Do Android Auto Que tem aí vários aplicativos Você pode espelhar aqui Como Spotify E outros aí né É Waze Por exemplo É muito Ajuda pra caramba Isso aqui galera Você que vai viajar E o Waze Ajuda muito aí Na questão de De radares né Então você pode espelhar aí E uma coisa legal É que essa central Ela espelha Sem precisar de cabo Eu tô usando o cabo aqui Porque meu telefone Tá descarregado Então eu tô usando o cabo Pra poder Carregar E tá mostrando aqui pra vocês Terminar de fazer a gravação Galera Vocês estão enxergando Piscando na tela No celular Mas Aqui pra mim A tela tá normal Essa interferência Que dá Digamos assim É por conta da frequência Alguma coisa assim Da tela Então Isso não passa Pros olhos da gente Tá Você que vai pegar o carro aí Não vai ver Essa tela piscando assim Na tela do celular Presencialmente Beleza Aqui ela vai ter os controles aí De De ar condicionado E Aqui você vem pra principal né Parte de De mídia aí Pra você Selecionar Aqui tem os app Você pode controlar aí Fazer várias coisas Conforto Telefone Veículo Sistema Várias configurações Que você pode fazer Com Com essa função Com essas funções aí E E aqui galera Na parte de baixo Vai ter um porta treco Também né E aqui vai ter os controles aí Do ar condicionado Que mudou também Da antiga Toro Pra essa Tanto do ar condicionado Quanto da parte de mídia né Aqui tem o volume Do som ali Pode Aumentar e diminuir Aqui vai ter O Pra você procurar rádio Ou mesmo Pra poder passar a música Também né Essa Essa rodando aqui E aqui vai ter o botão aí Pra você aumentar A velocidade do vento Ali do ar condicionado Mas ela também tem O ar condicionado Automático E é duas zonas Tá galera Você pode Escolher aí Pra Uma temperatura Tanto pra direita Ou pra esquerda Independente E tem aqui E tem aqui o automático E aqui vai ter Reciculação Ligar o desembaçador Também tem Desembaçador traseiro Também É pequeno Vidro ali atrás Como vocês podem ver É bem pequeno Mas tem o desembaçador Mas tem o desembaçador traseiro Aqui tá o mute Do som Pra poder desligar Aí o áudio Ligar e desligar O ar condicionado Se você quiser ligar Só o ventilador Por exemplo Sincronizar Isso aqui é muito legal Pra você sincronizar Aqui os dois Pra aumentar Ou diminuir A temperatura Dos dois lados Ao mesmo tempo Então eu sempre Deixo isso aqui Sincronizado Porque Quando você tá andando Sozinho Então não tem Necessidade de tá Usando duas temperaturas Aí Diferentes Esse botão aqui Serve pra você mudar Aí a direção Do vento E aqui pra desligar A tela aqui da central Você aperta Vai desligar Você tocou na tela Ela liga de volta Esses botões aqui embaixo Pessoal Ele tem aqui O botão esporte Que quando você clica Nesse botão esporte Ele muda Aqui o painel Quer ver Eu vou clicar ali Vocês vão ver aí Ele já muda O painel fica vermelho Tá vendo E aí dá uma melhoradinha No câmbio aí Ele passa as marchas Com a precisão melhor É Controle de tração Pra você desligar O controle de tração Botão de alerta E aqui pra você Desligar aí O O Bip lá atrás Os sensores De estacionamento Ali atrás Você pode desligar Por esse botãozinho aqui O câmbio do carro Ah é Esqueci de falar Que aqui também Tem umas saídas Aqui ó Uma saída é USB-C Que é a que eu tô usando E a outra saída É USB normal Tem duas saídinhas aqui Mas não tem aqui Uma tomada 12 volts Pra quem vai aqui na frente Vai ter só atraso É O câmbio dele É um câmbio padrão aí De Jeep Renegade É Compass Qualquer Pulse Todos esses carros aí Fiat Vai ter o mesmo câmbio Então o funcionamento aqui É o mesmo funcionamento É Joga pro lado Manual E É um câmbio simples Não tem tanta Função aí Diferente É A ré Ela tem a câmera de ré Vou mostrar pra vocês aqui Não é uma resolução Tão legal Tá galera Não gostei tanto Da resolução Da câmera de ré Essa A resolução É Não dá pra poder ter uma noção Tão grande assim Na câmera Mas É É isso aí A câmera de ré A câmera de ré dele É essa É essa aí Aqui o O porta-luvas da Toro aqui Ela desce suavemente Tá vendo Um monte de tralha minha ali Tem luzinha E tem um espaço Razoável aí Pra você colocar suas coisas Um porta-luvas aí É Digamos assim Bem acabado né Ele vai ter aqui Na parte Do console central aqui Alguns porta-copos né Dois porta-copos Ou porta-garrafas Um porta Alguma coisa aqui também E aqui no meio Vai ter Um encosto de braço Que é Também deslizável aí ó Você pode regular Pra frente Ou pra trás É Muito legal isso Você pode Guardar alguma coisa Aqui dentro também Tem uma Um porta-cartões aqui Ou qualquer coisa Pra poder Colocar alguma coisa Aqui dentro também E aqui o interior Da toro Acho que é isso pessoal Os cintos São reguláveis Pode regular aí A altura dos cintos Tanto do passageiro Quanto aqui Do motorista Aqui no No parasol Vai ter a luzinha Tá galera Vai ter aí A luzinha De iluminação E o espelho É Aqui no central Ele tem luz independente Você pode ligar Uma de cada vez Ou pode ligar As duas Ao mesmo tempo Nessa versão Aqui não vai ter O teto solar Então não tem Os comandos aí No parasol Do passageiro Tem também A luzinha Pode ver Que tem ali Esse retrovisor Não é fotocrômico Tá galera Esse aqui é um retrovisor Simples mesmo Ele tem a caixinha aqui Que é a caixinha Do sistema De Anticolisão Eu acho que seria isso Mas não tem um retrovisor Aí fotocrômico Pessoal Eu acho que a gente Mostrou aqui dentro Tudo que tinha Pra mostrar Eu vou mostrar Aqui pra vocês Também O motor Do carro Porque É um motor novo Então vamos conhecer lá Apesar que a gente Já mostrou no Renegade Mas vamos conhecer Na Toro Vou mostrar aqui pra vocês O motor da Toro Que é um ponto Três turbo Só puxar essa alavanquinha Aqui Meio duro Pra poder puxar Mas Puxa com mais força Que dá certo Vamos conhecer aqui O motor Novo motor 1.3 turbo Que chegou Pra poder Melhorar Esse Consumo da Toro Deixa eu abrir aqui Tem uma alavanquinha Mas tá quente Pra caramba Aí pessoal Vou mostrar bem rapidinho Aqui Porque a Bateria tá descarregando Mas esse é o motorzinho Que é o mesmo Do Renegade Mesmo do Compass Tem uma manta acústica Aqui Não sei se tá dando Pra vocês verem Tem uma manta acústica Aqui tá a turbina dele Pode ver aí Que tá Sistema de pressurização Aqui Aqui atrás Pode ver ali E esse é um ponto 3 turbo Ele É o mesmo motor Que vai no Compass No Renegade No No Pulse Abarth Aquele 1.3 Do Abarth Tem 185 cavalos No etanol E 180 Na gasolina Beleza pessoal E é isso Espero que vocês tenham gostado Já curte Já se inscreve no canal Comenta se você tiver dúvida E acompanha a gente Pro próximo vídeo Beleza pessoal Valeu galera